Férias de verão na praia No capítulo anterior Tcharam! Aí, ó! Amor! Rato de alabastro! Você tá fazendo o que aqui, varão? Meu irmão! Me pina uma! Até uma lua lá eu vi, mas eu não vi essa torra dessa luz Mas você vai ver agora, 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 agora! Se divirta agora Com o capítulo de hoje Sai! Sai daqui! Não quero sua ajuda não! Sai! Me larga! Me larga! Sai daqui! Eu fazendo tudo por você, varão! Nada! E você tá fazendo isso comigo, varão? Viu? Eu saí fora de dia a tarde, ó! Pra vir pra cá, pra te purificar, varão! Daquela forma! Botando o joelho nas minhas costas Afogando minha cabeça na água Pedindo pra eu ver uma luz! No ar! Ai! Você é miserável, rapaz! Você não merece o carinho, a credibilidade De ninguém! É por isso que tá assim, ó! Desperando igual uma cobra! Fedendo igual um gambá! Rapaz! Até sua família, rapaz! Você largou por causa da desgraça da cachaça! Meu pai, me perdoe, senhor! Eu vou falar uma coisa pra você, varão! Eu vou falar uma coisa pra você, varão! Você vai ter que escolher agora, rapaz! Olha eu! Pastor Marco Labareta! Ou a cachaça! Pó, pó, porra! 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 Irmão! Descarado! Tentou me matar afogado! Disse que iria me ajudar! Acaba de uma! Eu mesmo vou acabar minha própria cobra! E vou me entrar ao vivo! Pega! Pega! Achei! O amor da minha vida! Eu tava fora de mim! Eu te amo! 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 Ai, meu Deus do céu! Gente, cadê esses meninos que não aparecem, meu Deus do céu? Acho que eu fui exagerada demais, não fui? Ai, eu tô tendo uma má impressão! Ai, eu tô muito preocupada, meu Deus do céu! Deus proteja meus filhos! Pivete! É o quê? A gente tá num fracasso! Rapaz, relaxa! Você tá com seu irmão barril! Tá! Tá comigo! Tá com Deus! Eu tive uma ideia! Pivete, você tá fazendo o quê aí? Irmão, vem comigo! Cole comigo que é sucesso! Ah, sucesso, sucesso! É subir no pau, né? Não, rapaz! Aqui tá mais perto, dá pra pegar aqui mesmo! Vai fazer o quê com isso? Eu sou um gênio, rapaz! É isso mesmo! Quem ama sente ciúmes e acabou, meu parceiro! Por favor, senhor! Cumpra essa esperança! Para nos ajudar! Olhe pra lá, miserável! Minha mulher tá aqui! Que linda, amor! Lindo o quê? Vai comprar! Ah, isso aqui é o quê? Uma esperança? Uma esperança! Querendo enganar o maloca de diás d'água! Isso aqui, ó! É palha de coqueiro! Coqueiro, boa! E esperança é o quê, maloca? A última que morre! Tá aqui sua esperança! Você destruiu minha esperança? Eu vou destruir seu projeto de baleia! Volta aqui seus corros! Vagabundo! Leprosto! Pera aí! Não, não, não! Começou agora, vou ter que terminar essa desgrama! Sou minhoca do mime, homem de preto! Ei, rapaz! Arda aí seu corro! Calma, rapaz! Tão mortos! Rapaz, ele escorre demais! Cê viu o murro que eu faço? Dei nele! Eita, coroa, velho e acabado! Continua! Amanhã, às oito horas da manhã! Não perca! Oxi! Que viagem! Tchau! Tchau!